Música Bem, vocês pediram e claro que eu corri atrás dele novamente Um cirurgião vascular, todo mundo quer ficar com as perninhas lindas E a maioria das artistas aí de fama, na mãozinha dele, botando as perninhas nos trinques Doutor Jânio Almeida, boa noite Boa noite, tudo bem com o senhor, doutor? Tudo ótimo Doutor, eu corri atrás do senhor pelo seguinte Estou sabendo que agora nós temos um tratamento aí Mesmo aquelas varizes grossas Na maioria das vezes não é preciso mais operar É verdade É verdade, doutor? É verdade Então conta pra mim É o que a gente chama de técnica da espuma Porque a gente usa uma solução que fica com a consistência de uma espuma mesmo E você não precisa mais internar o paciente para o centro cirúrgico Não precisa mais de anestesia Pode ser feito em consultório desde que você tenha o material adequado E é isso aí Doutor, então, mesmo as varizes grossas? Principalmente para as varizes grossas Que loucura E aquelas aranhinhas que a gente ficava doida Porque quando aparece uma aranha na gente, a gente fica doida Então, essas telangiectasias, que são as aranhinhas Elas ainda podem ser tratadas com outros métodos Eu até acho que você indicar esse tratamento de espuma para essas aranhinhas Pode ser você querer dar um tiro de canhão para matar uma mosca Ah, meu Deus Mas para essas grandes, aquelas que você vê, às vezes, saltada para fora da pele Ou até para um tratamento de uma safina que está insuficiente Espuma é realmente uma excelente técnica para ser feita Então, as minhas companheiras que estão loucas aí Que tem uma feia graçona Que tem medo Porque quando se fala que vai para o hospital, vai para o centro cirúrgico Ai, doutor Eu falo das minhas companheiras Mas só em falar e ir realmente para o centro Eu também tenho medo, doutor Ai, nós sabemos que acontece agora uma explosão aí Boa Que nós podemos tratar as safenas É isso que o senhor disse? Safenas, exatamente Safenas, colaterais mais grossas Que são aquelas, às vezes, que você vê assim para fora da pele E aí você não precisa mais levar para o centro cirúrgico Você pode fazer isso no conforto do seu consultório Doutor, aí eu pergunto para o senhor o seguinte Acabou dali, pode andar tranquilamente? Deve andar tranquilamente até Até tem um paciente que eu fiz semana passada Eu acho que aí também já foi um exagero da parte dele, né? Mas eu fiz essa técnica da espuma nele E depois eu fiquei sabendo que ele foi jogar futebol Ah Porque o time dele precisava dele para o campeonato lá do bairro E ele foi jogar Mas aí também abusa, né, doutor? É, mas enfim E pronto, e foi, tudo bem Foi No mesmo dia Então assim, eu digo para o paciente que ele tem que fazer isso Não, aí também eu acho que já é exagero, né? É claro Mas ele pode sair, trabalhar depois, pode dirigir, pode... Não tem que fazer dieta, não tem que fazer preparação nenhuma Não, não É antes, vamos dizer assim Um dia anterior não tem que fazer nada disso Não O que realmente é preciso, doutor? Tem que fazer algum exame de sangue? Alguma coisa? O que o senhor diria? É, você tem que ter um exame de ecodopler bem feito, né? O ideal seria você também ter um aparelho de ecodopler no seu consultório Certo E você precisa ter uma meia especial Que quando a pessoa decide por fazer esse procedimento, eu peço para comprar Certo Porque é uma meia que você pode tomar banho com ela Enfim, não tira, né? Quantos dias, doutor? Depende do tamanho da veia tratada, né? Pode ser de 3, 5 até 7 dias Que vai ficar com aquela meia Uhum Aí, eu vou tomar banho e tudo com aquela meia Tomar banho e tudo Doutor, eu pergunto assim As pessoas falam muito em farises que pode dar trombose E isso é conversa fiada? É uma verdade? Como é que isso acontece? O senhor é um cirurgião vascular O senhor pode nos falar isso Vamos lá É aquela situação que o senhor pode dizer que sim e não Eu vou explicar A veia varicosa é uma veia que se deformou Então assim, como ela é uma veia deformada Ela tem um defeito da parede dela Ela já tem uma chance maior, tipo, de inflamar Aí a inflamação pode levar a uma tromboflebítica Que é uma trombose nessa varis Dependendo do local onde você tem essa varis, né? Ou essa veia insuficiente Ela pode progredir para uma veia profunda E aí dá a trombose profunda Que é a trombose que a gente sempre fica com o pé atrás e com medo Certo Aí eu pergunto o senhor Tem contraindicação de fazer esse tratamento, doutor? Da espuma? Não Olha, tem Por exemplo, alergia à substância Seria uma contraindicação Basicamente, contraindicação mesmo Não tem problema, vamos dizer assim, com pressão Não, isso não é contraindicação Não Uma contraindicação que tem também É se você tem alguma doença arterial Aí é outra coisa Que aí impeça a pessoa de usar meia Tá? Aí também é uma contraindicação Tá? Uma hipersensibilidade ao material da meia também Pode ser uma outra contraindicação Mas assim, são situações que são muito menos comuns Do que, por exemplo, se você for comparar com uma cirurgia tradicional Onde você realmente tem um espectro maior de complicações Doutor, tem um tratamento também? Laser? Tem o tratamento do laser também Ah Eu faço É dolorido esse tratamento do laser, doutor? Celeste, olha só A gente não pode dizer que é indolor Tá? Dizer que assim, ah, você não vai sentir dor nenhuma Não, não é bem assim Depende muito de pessoa pra pessoa Tem pessoas que acham que a aplicação tradicional é mais dolorida que o laser E aí não suportam a aplicação tradicional Mas aguentam o laser Tranquila Agora, tem pacientes que acham que o laser é mais dolorido que a aplicação convencional Assim, de uma forma geral A maioria dos pacientes acham que o laser é mais suportável Tá? É Mas não é toda a veia que você pode tratar com laser também Né? Tem algumas vezes que realmente o laser não Você não consegue tratar Que loucura, doutor Eu pergunto agora Pra esse novo tratamento, doutor É com anestesia ou não? Não É sedação ou não? Não, não precisa de sedação, tá? Alguns pacientes que eu sei que de repente são mais sensíveis Eu peço pra uns 40 minutos antes Passar um creme anestésico na pele Tá? Que é vendido em qualquer farmácia Ou pode ser feito também em farmácia de manipulação, né? É... Pra diminuir um pouco da sensibilidade da pele mesmo Do local onde você vai fazer a aplicação E é só isso Então, quer dizer Novidades no que concerne As... É... 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 As mulheres Então já devem estar Todo mundo é... 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 É pulando Porque... Doutor Aí eu pergunto ao senhor O senhor com essa imensidão de artista De mulheres que vão lá Pra fazer É... 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 Esses tratamentos Aí... Aí... Vai ter um... Um... Um lugarzinho assim Pra gente também poder ir lá, doutor Lógico Pelo seguinte Aí é... Mais trabalho é pro senhor Mas o senhor dá sempre o seu jeito Sempre do meu jeito Minha companheira Presta atenção O telefone dele tá aí É... 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 Na sua telinha Você vê essas mulheres muito Até porque... Veja bem, doutor Muita da gente diz Ah, só mulher com mais idade Que tem problema de varílio Eu vejo meninas com varílio Doutor Sim É... Tem pacientes às vezes No meu consultório Que chegam com 15, 16 anos Já com... É... E pode fazer o tratamento Pode, pode fazer o tratamento Sem problema Ah, porque... É... Logo começa a dizer Ah, não Porque varílio vem com idade E... 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 Geralmente as pessoas mais idosas Que tem E não é por aí E mesmo sendo idosa Pode fazer esses edades? Mesmo sendo idosa Pode fazer Pode? Pode sim Que maravilha Companheira Eu estou dizendo para vocês Nele eu confio Porque ele é meu médico E você vê essas mulheres bonitas aí De novela Com as pernas bonitas Já entreguei eles É... 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 Tudo é com ele Que ninguém gosta de chegar e falar Que acha Mentira Ele dá sempre o jeitinho E fica com aquelas pernas lindíssimas Mostrando assim Doutor Jaime Que está aí, ó Fazendo Daquelas para a gente Promete que volta Volta Porque é bom que o senhor Sempre vem aqui O senhor traz novidade para a gente Doutor Tá... Ah, agora eu vou pedir Pode pedir A primeira que ligar Mas que tivesse a varise grande O senhor faz esse tratamento para mim Faço Aí... Mas eu quero ir lá ver Sem problema Tá... Tá bom? Tá bom Então clica Ele vai fazer por aí Tem aquela varise Ele Agora Você que está aí Gente Eu vou ser muito sincera Eu às vezes falo as coisas E... Entro até pelo câmbio Que eu falo demais Acessível Apesar de ser um médico Das estrelas Quando eu digo das estrelas Todos nós Somos estrelas Nós mulheres somos E estrelas E esse tratamento Também é para homem Acessível Você quer Colocar suas perninhas Nos trins Esse eu assento Doutor Jaime Almeida O telefone Tá aí na sua telinha Ele fica Às vezes Mas aí eu Conto tudo para vocês Tá aí na sua telinha Um beijo Doutor Um beijo Celeste Obrigada Obrigado Minha companheira Liga E nós estamos Um minutinho Nós já voltamos A nova DFL Há 75 anos Desenvolvendo Soluções odontológicas De excelência E qualidade Presente em mais de 60 países A nova DFL Conta com importantes Certificados de qualidades Que habilitam a comercializar Seus produtos Nos mercados mais competitivos Do mundo Por isso Exija do seu dentista Produtos da nova DFL Qualidade Qualidade Dedicação e desenvolvimento Nova DFL Soluções odontológicas Traduzidas em sorrisos Investimento seguro Moral Banco moral Investimento seguro Se um dia eu tiver dinheiro Eu vou ajudar jovens Iguais a mim Que tinha tido muita dificuldade Tem que levar em consideração Que até 2008 Nós selecionávamos 10, 15 alunos E agora nós estamos selecionando 60, 50 Passaram pela associação Vencer 620 alunos Dos bolsistas Que fazem vestibular 90% São aprovados Obrigada O faleceu Obrigado.